O SAMU de João Pessoa tem prestado grandes serviços à sociedade de João Pessoa. Alguns avanços na atual gestão foram alcançados, como as novas ambulâncias, ambulâncias, e uma infraestrutura que tem melhorado a resposta no tempo de atendimento às vítimas. O Washington Luiz foi conhecer de perto um pouco mais sobre essa história para salvar a vida do povo paraibão. O SAMU João Pessoa foi inaugurado em 2 de julho de 2004, em parceria com o Corpo de Bombeiros da Paraíba. No início, teve a sede provisória em um anexo do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Em 7 de março de 2006, foi inaugurada a sede própria do SAMU no Centro Administrativo Municipal. A porta de entrada é um 192, que atende às urgências e emergências. SAMU 192, com a urgência. Sim, só um momento. Seu nome. Espera, aguarda um momento na linha que eu vou passar para o médico, tá ok? Em seguida, a equipe que atende a 192 encaminha para o médico responsável, que 24 horas está apto para poder atender. Após a regulação do médico, ele aciona as ambulâncias, usa ou básica, dependendo do caso. Bom dia, qual a urgência, senhora? O que a paciente está sentindo? Eu vou acionar uma equipe que vai se destinar até o local. O tempo é o tempo do deslocamento da base onde nós estamos até o seu endereço. Essa coordenadora, há 10 anos à frente dos trabalhos no SAMU, ressalta a importância do tempo resposta que o SAMU pode oferecer à população. Toda ocorrência, para mim, é uma ocorrência nova, nunca é igual. O SAMU é muito dinâmico. O SAMU é algo, assim, altamente diferente, que dá muito prazer a quem trabalha nele. Sempre eu faço, porque a gente não está aqui por dinheiro, por remuneração. A gente está aqui porque a gente gosta. Se não gostar, nem adianta eu ficar. Porque é um trabalho altamente desgastante fisicamente, como também mentalmente, né? A gente que se envolve nas ocorrências, não dá para não se envolver. Então, o SAMU é para quem gosta e para quem seita a mão, pelo serviço. A gente faz parte da vida de muita gente, de todo mundo que precisa. Da hora da agonia mesmo, o SAMU chega e muitas vezes resolve. Só se não tiver jeito mesmo, que tem que acontecer, que a gente não dá conta. Nos últimos anos, o SAMU obteve alguns avanços, que têm sido importantes para minimizar a situação, tanto dos profissionais que trabalham, bem como da população. O SAMU João Pessoa agora tem um núcleo de estudo e pesquisa, onde a gente pode dar constantemente treinamento àquele corpo clínico, não só o médico, mas enfermeiros e condutores. O SAMU João Pessoa é o primeiro e o único no Brasil que tem 24 horas de cobertura de armatolância. O SAMU João Pessoa tem hoje, não só ele, mas três capitais, a possibilidade de ter a enfermagem junto da regulação. Isso é um fato histórico, a FEM confia muito em nós, porque a gente investe muito na enfermagem. E entre outras coisas, o SAMU João Pessoa tem motolância, o SAMU João Pessoa tem hoje a possibilidade de atender através das nossas bases descentralizadas, seja na praia, seja incluídas as armas no centro, no Valentino, através das bases descentralizadas, fazendo com que diminua o tempo de resposta. Ou seja, no momento que a pessoa liga, é atendido pelo nosso telefonista e colocado o problema para o metro, e tendo a possibilidade de ter aquela viatura, aquele corpo clínico ali próximo, fazendo com que diminua ainda mais esse tempo de resposta. Durante quatro anos do governo federal passado, o Ministério da Saúde encaminhou apenas uma ambulância para servir o SAMU de João Pessoa. Hoje, aqui na capital, são cinco usas à disposição da população, mais oito básica e mais dois veículos de intervenção rápida, e sem contar com o trabalho rápido das motolanças. E também um convênio com a Polícia Rodoviária Federal e com o Tático Aéreo da Polícia Militar, que também tem auxiliado o SAMU em várias intervenções. Obrigado, Washington Luiz. Eu quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos e amigas que estão, inclusive, acompanhando agora o nosso programa, que são sempre em QAP e que formam essa instituição tão importante que ajuda a salvar a vida de tantos paraibanos e paraibanas e de brasileiros também que buscam a nossa cidade e que sabem que aqui tem uma equipe pronta e preparada em QAP total, sempre em QD e a QRD do QTH para salvar a vida das pessoas. De onde precisar, a equipe está lá para salvar. Um grande abraço a todos vocês, aos técnicos, aos condutores, aos enfermeiros e aos médicos do SAMU de João Pessoa. Hoje tem novidade!